Música Babu pode trabalhar com o chão, sem ideia, mas tem um patrão Homens com mulher monichada, tá lava a terra, faz cimenteira Na cada fundo, ribeira, mocinhos da pastora, animária Labrador de minha terra, não tem fé, mago tá volta pra lavada Babu pode trabalhar com o chão, sem ideia, mas tem um patrão Homens com mulher monichada, tá lava a terra, faz cimenteira Na cada fundo, ribeira, mocinhos da pastora, animária Música Minha fé fundou-se mamar, minha esperança tem cor de fonteada Macuça só toma-se lugar, ó que água de espontâna lavada Minha fé fundou-se mamar, minha esperança tem cor de fonteada Macuça só toma-se lugar, ó que água de espontâna lavada Labrador de minha terra, não tem fé, mago tá volta pra lavada Pra planta matar-se segura Pra planta matar-se segura, pra vos olhos engordar na verdura Põe na trepidita vila, sucrina, cobre, grogo na fornada Batuque fincada no terreiro, a sábio vale mais que dinheiro Minha fé fundou-se mamar, minha esperança tem cor de fonteada Labrador de minha terra, não tem fé, mago tá volta pra lavada Pra planta matar-se segura, pra vos olhos engordar na verdura Põe na trepidita vila, sucrina, cobre, grogo na fornada Batuque fincada no terreiro, a sábio vale mais que dinheiro Minha fé fundou-se mamar, minha esperança tem cor de fonteada Macuça só toma-se lugar, ó que água de espontâna lavada Minha fé fundou-se mamar, minha esperança tem cor de fonteada Macuça só toma-se lugar, ó que água de espontâna lavada Trabalhador de minha terra, não tem fé, mago tá volta pra lavada Babu pôde, trabalha bochão, sem ideia, mabo tem o patrão Homens com mulher monichada, tá na água tela, fácil entela Da cada fundo de beira, ó que água de espontâna lavada Minha fé fundou-se mamar, minha esperança tem cor de fonteada Macuça só toma-se lugar, ó que água de espontâna lavada Minha fé fundou-se mamar, minha esperança tem cor de fonteada Macuça só toma-se lugar, ó que água de espontâna lavada Minha fé fundou-se mamar, minha esperança tem cor de fonteada Macuça só toma-se lugar, ó que água de espontâna lavada Minha fé fundou-se mamar, minha esperança tem cor de fonteada Mas custa-se a tomar-se lugar Poc e água dispostando a dar